Olá, bom dia, bem-vindo ao nosso canal. Desde já peço a participação de vocês dando o seu like, ok? Então, primeiramente, eu vou fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, que somos gratos do Espírito Santo mais uma vez por esse dia, que tu venha derramar da tua cura, Pai, diante dessa Covid, que tu venha abençoar a cada família aqui representada. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou fazer a chamada de vocês. Então, vamos lá. Ana Clara, Andresa, Antônio, Breno, Bruna, David, Esdras, Esté, Kleber, Laís, Maria, Miguel, Midsson, Ravi, E dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós trabalharemos a multiplicação, que tem como termos multiplicando, multiplicador e produto, certo? Agora vamos ler esse número aqui. Eu tenho 24.973 e tenho como multiplicador a unidade 8. Vamos efetuar essa conta? 8 vezes 3 são 24. Fica a unidade, sobe a dezena. 8 vezes 7 são 56 mais 2, 58. Sobe o 5. 8 vezes 9, vamos lá. 72 mais 5 são quanto? 77, certo? Mais 7. 8 vezes 4 são 32. 32 mais 7 são 39. 8 vezes 2 são 16. 16 mais 3 são 19. Então, eu tive o produto de 199.784. Agora eu vou tirar a prova dos 9 para certificar se essa conta está exata. Então, vamos lá. Pego o multiplicador, coloco aqui. Vou tirar o 9 fora do multiplicando. Vamos lá? 2 mais 4, 6. 6 e 7, 13. 13 novos fora, 4. 4 e 3, 7. Eu multiplico isso daqui, ó. 8 vezes 7, vamos lá. São 56. Que dá 11. 56 que dá 11. E 11 novos fora é igual a 2, certo? Então, aqui eu vou ter 2. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar o 9 fora do produto. E como eu já enfatizei para vocês, a gente não perde tempo com a unidade 9. Tá ok? Então, 1 mais 7, 8. 8 mais 8, 16. 16 novos fora, 7. 7 e 4 são 11. Novos fora, 2. Então, como eu pude me certificar através da prova dos 9, a conta está exata. Agora vamos à prova real. Como é que eu faço a prova real? Eu vou pegar aqui o produto e vou dividir pela unidade 8 para dar um multiplicando. Vamos lá. Por que é que eu vou dividir, Tcheliana? Porque a divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. Certo? De 1, eu vou poder dividir por 8? Não. Eu vou ter que dividir por 19. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para cá, para a minha tabelinha ou para a minha tabuada. Qual é o número que vezes 8 chega próximo a 19? É por 2. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 8 são 16. 9 menos 6, 3. Abaixa o outro 9. Eu volto para cá. Qual é o número que vezes 8 chega próximo a 32? Vai dar por 4. Por que? 4 vezes 8 são 32. 9 menos 2 vai dar 7. Aí eu vou e abaixo o outro 7. Agora eu vou ter 77 dividido por 8. Vou para cá, para a minha tabuada. Qual é o número que vezes 8 chega próximo a 72? Por 9, certo? Porque 9 vezes 8 é 72. Então, vai ficar aqui 77 menos 72. 7 menos 7 dá nada, que eu posso colocar um traço ou um zero. Vai dar o mesmo efeito. E 7 menos 2, 5. Abaixo o 8. Vai ficar 58. Então, eu vou ver o número mais próximo, que vezes 8. Vezes 8 chega próximo de 58. Vamos lá? É o numeral? 7, certo? 7 vezes 8 são quanto? 50 e 6. Para 58, resta 2. Aí eu vou e abaixo o 4. Qual é o número que vezes 8 chega próximo ou igual a 24? É por 3. Então, 3 vezes 8 são 24. Para 24, nada. Então, como nós podemos perceber, o quociente desta divisão deu igual ao multiplicando da multiplicação. Então, significa que a nossa conta está exata. Então, até a próxima.